Pronto, vamos sentar a cada um no seu lugar, fazer silêncio, virar na frente e prestar atenção aqui. Então o tema da nossa aula de hoje é a alimentação no hinduísmo. A gente tem visto, ao longo de nossas aulas, que existem alimentos que são considerados sagrados. E existem outros alimentos que são considerados tabus. Por exemplo, os judeus e os muçulmanos não comem carne de vaca, porco, porco, o hinduísmo que não come carne de vaca. O hinduísmo é o que nós estamos sabendo. Não existem alguns alimentos que são tabus, outros alimentos que são sagrados. Por que os hinduísmo não comem carne de vaca? Eles acreditam que a nossa casa... Esse é o animal sagrado pra eles. E eles acreditam que a vaca pode ser uma reencarnação de um ancestral, o senhor de um parente. Imagina, se a vaca é um parente seu. Pra eles, quando a gente morre, a gente pode se reencarnar em animais. Que bicho você gostaria de ser? Cavalo. Cavalo? Eu gostaria de ser piado não, né? Eu pego uma roca. Cavalo? A formiga. Formiga? Só terminar de explicar pra eles aqui. Rapidinho. Então, cinturininhas que podem ser consumidas por hinduísmo. Sinduísmo não comem carne, são vegetarianos. Eles comem produtos de origem vegetal, bebem leite, comem ovos, mas não comem carne. Principalmente carne de vaca, que é um animal sagrado. Então, eles comem verduras, frutas, legumes. Então, tudo isso, eles comem, só não comem carne. Qual animal constrata sagrado que eu te induzo? A vaca. O que a vaca oferece para os hindus? Leite. Leite. Leite, né? Porque eu não comendo, né? Então, é isso aí. Leite. Fala pro fogo. Olha aí, olha aí, chá. Fizão grande do leite. Amém. Fizão grande do leite.